Se pegar a gente pega o olho aqui, aliás, uma coisa interessante para a galera aí que está assistindo é que a gente pode ter impacto na lua agora, impacto de asteroide na lua, tá bom? Para o pessoal aí que não está familiarizado com isso assim, não tem vídeo aqui no canal, vídeo recente inclusive, basicamente o impacto lunar acontece quando a rocha espacial adentra a lua e impacta com... Tá, eclipse lunar é o fenômeno astrônico que ocorre quando a lua oculta totalmente e principalmente pela ação da Terra, do visível ao limão. Meu Deus do céu! Tá muito bonito. Pode ser isso aqui, ó. Olha isso também, o tantinho que falta. E aí, atentos e atentas nesse momento. Eu tirei a print. Mano, o céu é bonito demais. Uhum. Não dá para ir lá porque tá chovendo. Hum... Quando eu fui lá fora eu me caí e eu me fiz e maia, né? Tô botando as fotos nos status pra quem não tá no grupo. Hum? Tô botando as fotos nos status pra quem não tá no grupo. Um montão de gente pediu pra mandar a foto. Tá, resumindo. É assim que tá a lua. Bonita. Bonita. Tchau. Tchau.